Fala meu povo, mais um vídeo aqui no canal, não esquece do like, de se inscrever e bora fofocar. Parece que Bruna Marquezine não anda gostando muito dos rumores de seu fim com Neymar e resolveu responder todo mundo lá no Instagram. Lê aí a resposta dela porque é bem longa, tá? Mas abreviando pra vocês, Bruna disse que as pessoas precisam parar de viver alienadas e acreditando que tudo que é mostrado no Instagram é 100% de suas vidas. O Instagram não remete nem 30% do que eles vivem, então ela pede pras pessoas entenderem que nem tudo que elas veem e leem é verdade. E Agostinho finalmente se encontrou com Bolsonaro e é lógico que ele não ia deixar de jogar aquele shade pra aquelas pessoas que tanto alfinetaram ele quando ele demonstrou apoio a Bolsonaro, né? Segue aí os stories dele. Oi pessoal, vim na casa do Jair, sobrevivi, me botou 40 minutos na cadeira elétrica e agora eu tô aqui, né? Pra ser, acho que a próxima fase vai ser o quê? Fala pra ouvir! Fala pra falar! E o que que é isso? Um precedente com um Cássio velho desse não? Olha o que que eu dei de presente, tá bom? Vamos usar na posse, valeu! É isso aí! Dia 1º que eu quero te ver com esse relógio. Olha, pra ficar de olho, se ele não usa o relógio que eu dei de presente, eu vou... Vou fazer escândalo porque eu detesto quando dou um presente e a pessoa não usa. E Bianca Boca Rosa comemorou seus 24 anos em Orlando, em grande estilo, com uma festa fantasia de arromba. Mas o que chamou a atenção e meio a tantos parabéns que deram a ela no Instagram foi o de Tainar OG, que até então o boato que rodava a internet é que as duas haviam brigado e não eram mais amigas. Mas ao que tudo indica, se houve alguma treta, já não há mais nem da parte de Bianca, nem da parte de Tainar OG, que fez uma super homenagem para Bianca nos seus stories. Então é isso! Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!